Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre esta peça incrível, chamada Noite de Reis de William Shakespeare. A gente adorei essa peça, mas então, temos aí mais uma comédia do Bardo. Dessa vez é uma comédia da virada do século, ela provavelmente foi escrita entre os anos de 1600 e 1602. Nós ainda estamos na era elizabetana, mas então, esta peça em inglês se chama Twelfth Night, porque esse título, bem, o feriado de Natal para os ingleses dura, na verdade, 12 noites. Portanto, esta seria uma história que se passa na 12ª noite desse feriado de Natal. Façam aí as contas, vocês vão ver que vai dar tudo certinho. Então, se o primeiro dia do feriado de Natal é o dia 25 de dezembro, o 12º dia seria o dia 5 de janeiro. Só que essa é uma história que se passa na noite do dia 5, né? Esta noite, do dia 5 para o dia 6, é conhecida como Noite de Reis, né? Dia 5 é o dia que precede o Dia de Reis. É a noite em que os três reis magos chegam para visitar o menino Jesus na manjedoura. Vocês conhecem a história. Então tá, esta peça do Shakespeare provavelmente era encenada ali durante esse feriado de Natal. Tem um outro detalhe interessante também. Essa 12ª noite do feriado também vai coincidir com o Dia da Epifania. Resumindo, é uma noite de festa, né? Você passou aqueles 12 dias, né, comemorando ali o Natal e agora você tem o Dia da Epifania. Então assim, é uma festa danada. Então você vai ter ali a comunidade escolhendo o rei da desordem. E como é que eles escolhiam o rei da desordem? Bem, fazia-se um bolo e no meio da massa do bolo era colocada ali uma moedinha. Então, o bolo pronto, né, quem pegasse o pedaço, né, a fatia contendo a moedinha era o rei da desordem. Ou seja, era o cara que comandava todas as brincadeiras, todas as atividades, né, enfim. E aí vai tudo. Homem vestido de mulher e vice-versa. Aliás, em praticamente todas as comédias do Shakespeare tem esse momento, né, em que alguém vai se vestir de mulher e... Bom, esta aqui não é diferente, certo? Pois muito bem, o que mais que eles faziam? Eles faziam pegadinhas. Era o dia também em que os patrões trocavam de lugar com os empregados. Vocês já entenderam? Era a noite em que o pessoal se soltava para fazer uma badernazinha, certo? Aí você vê, né, eu só conheci o dia de reis como o dia de desmontar a árvore de Natal. Agora a gente já sabe o motivo, né, o dia do encerramento da festividade de Natal, um dia de festa, um dia de relaxar, um dia de brincar, enfim. Mas tá, vamos ao enredo de noite de reis. Bem, nesta peça, como de costume, nós vamos ter também duas linhas narrativas ou mais. A primeira, né, a que abre aqui esta peça é a história de Orsino, né? Orsino é o duque de Ilíria, né, esta terra distante aí onde se passa a história. Orsino está apaixonado por Olívia, né, uma condessa ali da região também. O detalhe é que ele mal a conhece, ele só sabe que ela é rica e linda. Olívia está de luto, né, pela morte de seu pai, ela tá há anos de luto já, e aí recentemente ela perdeu um irmão. Ou seja, temos aí um estado de luto prolongado, certo? Bom, esta é Olívia. E ela se recusa a receber, seja lá quem for, ela tá ali trancada em seu luto dentro de casa. E não adianta, ela não vai receber ninguém. Então não adianta o Orsino ficar mandando mensageiros ali com cartinhas de amor e coisas do tipo. Ela não vai receber. Isso sem contar que ela desconhece Orsino totalmente, né? Quem é esse cara? Mas enfim, Orsino tá lá sofrendo de amor, ouvindo músicas tristes, né? Então, enquanto ele tem lá um bardo tocando músicas tristes, todo mundo ali da corte é obrigado a ouvir aquelas músicas tristes também. Então tá, mas logo depois, né, na segunda cena, nós já temos aí o desenvolvimento de outra linha narrativa. O que que tá acontecendo nessa outra linha? Um naufrágio. Então nós tínhamos um casal de irmãos gêmeos, né, fazendo essa viagem de navio. E aí, no meio da viagem, começa uma tempestade tenebrosa, o navio naufraga e nós temos o capitão salvando a moça. Ele consegue salvar a moça. Quando ele leva essa moça pra terra firme, né, eles começam a pensar o que teria acontecido com o irmão dela, né? Ela acha que não adianta, né? Em meio àquela tempestade tenebrosa, o irmão provavelmente morreu. Mas o capitão tem até um certo, sei lá, ele tem uma esperançazinha de que o rapaz tenha sobrevivido também. Então tá, nós temos essa moça resgatada, o nome dela é Viola ou Viola, como preferir. O capitão conhece aquele lugar, então vai contar pra ela, ó, que é a cidade de Líria, né, o comandante da cidade, é um cara chamado Orsino ali, o Duque, não sei o que lá. E aí ela começa a se lembrar de que o pai já tinha comentado alguma coisa a respeito desse tal, desse Orsino. Ele era meio que um pretendente pra mão da própria Viola. Mas dadas as circunstâncias ali, ela tá numa situação meio esquisita pra se apresentar pra esse Duque, certo? O que que ela vai fazer? Ela resolve que seria uma boa ideia se vestir de homem. Meio que pra própria proteção mesmo, né, entendo. Então, ela se veste ali com umas roupas do próprio irmão, que meio que foram parar ali naquela praia também. E o plano dela é o seguinte, se apresentar à corte de Orsino se oferecendo para trabalhar como págem ou algo do tipo. Então ela é uma estranha, numa terra estranha, ela precisa sobreviver. E aí é isso que ela vai fazer, certo? Enquanto isso, a gente vai lá pra casa da Olivia, né, vamos descobrir ali como é que tá aquele ambiente agradável, em que aquela moça está há sete anos de luto. Mais ou menos como o mesmo esquema lá da casa do Duque de Orsino, né, na casa da Condessa, todo mundo também é obrigado, né, a levar aquele luto prolongado também. Só que ela tem um tio engraçadão chamado Tobias. E ele não aguenta mais aquele luto, né, ele quer festa, ele quer bebedeira, ele quer, sei lá. E ele tá lá conversando com a Maria, né, que é uma das empregadas, sobre essa situação desse luto exagerado aí, enfim. Eles dois chegam à conclusão de que é preciso colocar um fim àquela tristeza terrível dentro daquele mausoléu. Eles precisam se divertir pelo menos um pouquinho, então tá. Esse tio da Olivia tem um melhor amigo chamado Sir Andrew, naquelas, né, melhor amigo daquelas, né, um cara todo esquisito. Meio sem graça também, mas a questão é que ele é rico, ele é podre de rico. E o Sir Toby, né, o Tobias, tá lá sempre se aproveitando da burrinha de dinheiro desse cara. Então, assim, ele quer que aquele cara se case com a sobrinha pra que ele continue manipulando e conseguindo o dinheiro dele, enfim. A ideia é essa. Só que o Sir Andrew não tem a menor chance com a Olivia. Já falei pra vocês que a Olivia é uma grande beldade? Pois é. A Viola também não fica muito atrás, não, mas então. Aliás, enquanto esse grupo ali da casa da Olivia tá pensando em como é que eles vão fazer pra se divertir, você tem ali a Viola indo visitar o Sir Orsino. Só lembrando que ela tá disfarçada de homem, né, ela se dá o nome de Cesário. Então tá, ela realmente consegue, né, aquele emprego como pagem ali do Orsino. E rapidamente se torna seu funcionário favorito. Por quê? Porque ele fala muito bem, ela fala muito bem. É muito fácil de conversar com ela, né, uma moça muito inteligente. Aquela coisa toda, tá se disfarçando de moço, hein? Lembre-se disso. A questão é que ela vai se apaixonar por Orsino. E Orsino tá lá, apaixonadaço, sofrendo horrores por amor à Olivia. O que ele faz? Ele pede que o Cesário vá até a Olivia pra tentar convencê-la a recebê-lo, enfim. Meio relutante, né, Viola disfarçada de Cesário vai até lá. E aí, ela já sabia que aquela moça tinha perdido um irmão, tava de luto. Ela mesma, né, compadecida, porque ela também perdeu um irmão no naufrágio. E com aquela má vontadezinha, porque afinal de contas ela tá apaixonada por Orsino. Mas tudo bem, ela vai lá, vai falar com a Olivia. A questão é que ela não será recebida, como nós já sabíamos, certo? Então ela vai ficar plantada ali na porta até que a Olivia receba. Enquanto isso, dentro da casa, nós temos a Maria levando o bobo da corte pra ver se dá uma alegradinha ali na Olivia. Se fazia parte do plano que ela fez lá com o tio da moça, certo? Pois então. Esse bobo é um bobo já meio cansado. O nome dele é Fast. Então, o bobo Fast é o seguinte. Ele foi um bobo herdado do pai da Olivia. Então ele meio que já não tá nem aí pra nada, ele diz umas verdades, né? Então quando ele chega ali pra se apresentar pro Olivia, uma das coisas que ele vai dizer é o seguinte. Olha só. Pra que esse luto prolongado? Teu irmão tá no céu e você tá aí sofrendo horrores pela morte dele. Por conta desse jeitão esquisito e cansado desse bobo, né? O malvolho, que é o mordomo, ou algo assim, ele é um empregado com a posição mais alta ali da rainha, né? Bem, da rainha. Da condessa. Então, esse malvolho é o seguinte. Ele já aparece na peça reclamando desse bobo. Esse cara ainda não tem graça nenhuma. Bem, quem é malvolho? Malvolho é um misantropo. Ele odeia todo mundo. Ele é rabugento. Ele é mal-humorado. Ele não dá um sorriso. Quando as pessoas estão se divertindo, ele tá lá reclamando do barulho. E ele é um puritano também. Na época de Shakespeare, os puritanos não eram bem vistos. Então, malvolho é um personagem feito pra que ninguém goste dele. E aos poucos, a gente vai percebendo aqui nesta peça que a única pessoa normal, o cara que analisa o estado de coisas e diz ali umas verdades, é o bobo. Ele é muito mais esperto do que todos os outros. Enquanto isso, tá lá a Viola, né? Disfarçada de Cesário, esperando pra entrar pra conversar com a Olivia, né? Ela fica dias lá fora. Até que o malvolho mesmo vai meio que se comparecer e vai lá avisar, né? Olha só, tá um rapaz ali fora, né? Querendo muito falar com você. E aí, tudo bem, né? A moça acaba deixando esse Cesário entrar. E aí, o que vai acontecer? Como eu já disse pra vocês, Viola era uma moça muito bonita, né? Disfarçada de rapaz, ela se torna um rapaz muito bonito. E fala bem, e declama poemas, e... Enfim. O que vai acontecer? Olivia não tá nem aí pra esse tal de Orsino que ela nunca viu na vida, não é mesmo? Tá lá, é apaixonada pelo pensagero. Mas a Viola não entende, né? Então, assim, ela dá ali os recados que o Orsino pediu e vai se retirar, né? Quando ela tá indo embora, a Olivia vai chamar o malvolho e entregar um anel pra ele e vai dizer assim, olha, aquele rapaz esqueceu este anel aqui. E beleza, o malvolho vai atrás do cara pra entregar o anel. E aí, a Viola recebe aquele anel e fica pensando, ué, mas como assim? Eu não deixei ele um anel lá. Aí, ela se toca. Ela entende que a Olivia tá apaixonada por ela. Tem um momento aqui em que as duas estão conversando em que Cesário pede pra que ela retire o véu, né? Só lembrando que ela tá, né, com roupas de luta, ela tá com o véu ali na frente do rosto. E aí, quando a Olivia retira o véu, a Viola fica meio embasbacada ali com a beleza da Olivia. Ela não esperava que aquela moça fosse tão bonita. Então, ela tem aquele momentozinho de, caramba, danou-se. O Orsino nunca vai trocar esta beldade por mim. Só que enquanto ela tá pensando isso, ela tá, né, falando sobre a beleza de Olivia e tudo mais. Então, coitada, a Olivia tá lá, apaixonadaça. Então, você tá vendo, né? Mais uma comédia em que mil confusões vão acontecer. Enfim, continuemos. Enquanto isso desenrola, nós temos o Sebastian, que era o irmão da Viola. Lembra? Que ela achou que tinha morrido e tudo mais. Sendo resgatado. Ele vai ser resgatado por um cara chamado Antônio. Esse Antônio vai resgatar esse rapaz, vai levá-lo pra terra firme. E a questão é a seguinte. Este cara não pode. Ele é uma pessoa, sei lá, persona non grata, ali naquela cidade de Líria. Bem, ele anteriormente havia tido um problemaço aí com esse duque Orsino. Então, ele meio que tá jurado de morte. Ele foi, né, sei lá, expulso ali da cidade, né? Então, se ele voltar, ele vai ser preso, vai ser morto. Bem, mas a questão é que este Antônio se compadece de Sebastian, quer ajudar esse rapaz. Então, ele meio que vai ficar ali, escondidinho naquela cidade também, observando esse Sebastian, vendo ali se ele vai conseguir, né, se arranjar por lá, certo? Mas ele tem um certo interesse em ficar ali naquela cidade também. Uma vez que esse rapaz está ali naquela mesma cidade, o que vai acontecer? As confusões de sempre. Pessoas que já tinham visto o Cesário vão ver Sebastian, vão achar que ele é o Ces... Bom, por quê? Porque calha dos dois estarem vestindo a mesmíssima roupa. E eles são gêmeos, lembre-se disso. De volta àquele núcleo bagunceiro lá da casa da Olivia, a gente tem ali o pessoal fazendo meio que uma festinha, só que a bebedeira tá demais, eles estão gritando. Aí chega Malvolho, pede silêncio. E aí quando Malvolho se retira, eles pensam, não, vamos pregar uma peça aí nesse cara. A Maria, que sabe imitar direitinho a letra de Olivia, diz o seguinte, olha só, vou escrever uma carta de amor para o Malvolho e vou fazer com que ele acredite que a carta foi escrita por Olivia. Ele vai achar que a Condessa está apaixonada por ele. E aí é isso que ela faz, ela vai lá, escreve essa carta de amor para o Malvolho e aí ela pede que se seu amor for correspondido, que ele vista meias amarelas cruzadas, sabe? Vou colocar aqui uma foto do tipo de meias. Era uma coisa meio de modê para a própria época, sabe? Mas tá. E a cor é bem específica, amarela. Por quê? Porque essa é a cor que a Olivia mais odeia no mundo. Então tá. Além disso, ele precisa sorrir. Esses aí serão os sinais de que ele também está apaixonado por Olivia, veja bem. Então tá, eles jogam aquela carta ali num caminho ali perto do quarto dele, onde ele sabe que ele vai passar, vai encontrar a carta, tá. E aí o Malvolho começa a se achar mais do que ele já se achava, não é mesmo? Vai arrumar as meias amarelas, vai se apresentar assim e sorrindo, né, para a Olivia, que vai olhar para aquilo e vai pensar, meu Deus do céu, esse cara endoidou de vez. E aí ela pede para o tio tomar conta do Malvolho. Olha só, o Malvolho está numa situação aí que pelo amor de Deus. Aí o tio diz assim, não tem problema, pode deixar que eu cuido dele. O que esse tio vai fazer? Vai trancar o Malvolho num quartinho escuro. E essa brincadeira com o Malvolho ainda vai longe, porque ele vai passar dias no quartinho escuro. E eles ficam indo lá provocar esse cara enquanto ele está lá no quartinho escuro. Bem, então tá, essa é a vingança deles contra o chatão do Malvolho. Pois muito bem. Olivia está lá apaixonada por Cesário, mas num dado momento ela vê Sebastian chegando também, acha que é Cesário. Sebastian vai ser super bem recebido por Olivia, essa moça bonita aí que parece que, né, tá dando mole pra ele, né, bonita, rica, ele tá no lucro. Ele olha pra aquilo e fala, não, beleza. Só que parece que aquela moça já o conhecia há tempos, porque uma das primeiras coisas que ela vai fazer quando esse Sebastian aparece é pedi-lo em casamento. E pior, ele vai aceitar. Mas ao mesmo tempo em que ele aceita tanto se casar com essa moça que ele acabou de conhecer há dois minutos, ele fica questionando a própria sanidade, né, ele fica assim, não, peraí, é isso mesmo que tá acontecendo comigo. E essa confusão entre esses dois irmãos gêmeos vai, né, se prolongar aqui até o momento do encerramento da peça em que tudo será revelado. Então assim que a Viola vê o irmão, os dois se abraçam na frente de todos os outros personagens, eles ficam sem entender nada, mas aí aos poucos as coisas vão se esclarecendo. Quando a Viola diz que ela é uma moça, realmente, aí, sei lá, solta o cabelo, enfim, você tem o Orsino apaixonadíssimo por ela agora. Até outro dia mesmo ele tava apaixonado pela Olivia, agora ele tá apaixonadasso pela moça que era o Seupagem. O Sir Tobias, lá, o tio da moça, vai soltar o Malvolho, também vai explicar toda a brincadeira. Malvolho vai sair da peça, né, gritando que vai se vingar de todos eles também. E é isso. Temos aqui mais uma comédia elizabetana onde tudo acaba bem, depois de altas confusões, não é mesmo, então? E pra variar, temos dois casamentos se formando também, né? A Condessa Olivia vai se casar com o Sebastian, enquanto o Viola vai se casar com o Duque Orsino. Em meio a tudo isso, você tem mais uma cena de duelo também. Shakespeare sempre que podia, botava uma ceninha de duelo pra mostrar como, sei lá, ridículo, né? Acho que eu já comentei isso com vocês. Quem faz isso também são os russos. O Dostoyevsky bota uma cena de duelo meio ridícula lá nos demônios. O Turgenev também faz isso em Pais e Filhos. Você para pra pensar, era um jeito meio esquisito, né, de defender a honra. Bom, enfim, Shakespeare também já fazia isso lá no século XVI barra XVII. E bem, Harold Bloom considera esta peça uma das melhores comédias de Shakespeare, só perdendo pra uma peça chamada As You Like It, Como Gostais, né? Ou Como Queiras. Bem, deve ter mais de uma tradução pra esse título desta peça, mas então. Também acho essa peça bem redondinha, viu? Ela é uma peça, assim, mais boba. Mas pra ele, ó, depois que eu li esse texto aqui do Invention of the Human, A Invenção do Humano, gente, este livro já teve publicação em português, tá esgotado há muito tempo, se vocês encontrarem em Cebos, aproveitem, tá? Mas então, como eu ia dizendo, pra ele, depois de ter lido esse texto, eu concordei com ele também, essa é uma peça que só vai funcionar se ela tiver um ritmo frenético, conforme o proposto na própria peça. Então existem muitas trocas, né, de núcleos, de personagens no palco. Isso precisa ser feito, ó, rapidinho. O Shakespeare concebeu essa peça pra ela ser bastante dinâmica mesmo. E pra ele também, os melhores personagens disparados aqui dessa peça são o próprio Malvolho e o Bobo da Corte lá, o Bobo Fest. Ele considera o castigo que o pessoal ali da Casa da Olivia faz ali com o Malvolho muito exagerado. E ele compara as tramóias que esse pessoal faz contra o Malvolho com as tramóias que as alegres comadres de Windsor fazem lá com o Sir Falstaff. A questão é que o Falstaff, né, era meio que... Sei lá, ele meio que merecia aquilo ali. Né, ele tenta se aproveitar daquelas duas senhoras e ele era, né, tipo, sei lá, um jogador beberrão que vivia passando a perna nos outros. Então a gente até entende, né. É um pouco exagerar também. Comentei isso com vocês naquele vídeo. O castigo do Falstaff envolve crianças queimando o Falstaff com pequenas tochas. É uma parada meio esquisita. Mas então, aqui... Qual o problema do Malvolho? Ele só é chatão! Mas ele não prejudica ninguém. Quando eles ficam, né, observando o Malvolho recebendo a carta e falando consigo mesmo enquanto ele lê a carta... Tá, eles vão ouvir o Malvolho dizendo coisas do tipo Ah, agora eles vão ver só. Né? Vou me casar com o Lívia e eu que vou mandar em todo mundo. Vou colocar todo mundo em seus devidos lugares. Esse tipo de coisa. Mas ele só diz que vai fazer aquilo. Ele não realmente faz aquilo. Mesmo porque ele não tem a menor chance com o Lívia na vida real. Certo? Então aquela coisa de trancar o cara como louco no quartinho escuro... Bom... Harold Bloom acha que é demais. Ele acha que o grande problema do Malvolho é ter sido um personagem colocado na peça errada. Ele meio que não orna neste ambiente aqui, ó. E o Bobo realmente é um personagem sensacional... Este Bobo cansado, né? Que no fim das contas é a única pessoa sã dessa peça. Porque veja bem, todas essas confusões, né, que vão acontecer aqui no palco da Noite de Reis meio que deixam o espectador na dúvida a respeito da sanidade daquelas figuras. Então, por exemplo, você tem o Orsino sofrendo horrores de amor ali por uma mulher que ele viu de longe, assim... Está apaixonadíssimo. Você tem essa linda moça, Olivia, guardando o luto ali pela morte do pai e pela morte do irmão por sete anos e meio que obrigando todo mundo da casa a cumprir este luto junto com ela também. Você tem o Antônio que é um jurado de morte, é um cara que não pode pisar em território de Líria. Assim, vai ter esse momento aqui na peça também que Antônio vai encontrar com o Orsino. Então, esse cara coloca a própria vida em risco só para ajudar o Sebastian, né, um moleque, sei lá, totalmente estranho que ele acabou de salvar ali de um lafrágio. Você tem esse Sebastian que resolve se casar, que aceita se casar com a Olivia assim, ó, só porque ela é bonita. Então, você vê, o bobo é a única criatura sã aqui nesta história. Então, tá, outro texto de apoio que eu li também está aqui neste livrinho, Aulas sobre Shakespeare do W.H. Oden. O Oden era um poeta, né, de origem britânica, mas que vai para os Estados Unidos, vai se tornar um professor por lá. E ele tem uma visão bem diferente da Noite de Reis, tá? Enquanto o Harold Bloom acha que essa é uma peça maravilhosa, só perde para As You Like It. O W.H. Oden começa o texto assim, olha só, a aula, melhor dizendo, né, porque aqui neste livrinho nós temos as transcrições das anotações dos alunos para as aulas do Oden, mas então, ele já começa assim, ó, Noite de Reis é uma das peças mais desagradáveis de Shakespeare. E daí, para frente, é ladeira abaixo. Mas o bacana desse texto é que ele vai explicando seu ponto de vista. Ele não simplesmente diz que é horrível e sai correndo. Então, por exemplo, aí na página 307, ele vai dizer o seguinte, ó, a sociedade em Noite de Reis começa a exalar um cheirinho sórdido. Os personagens da peça são geralmente de má fama e muitas vezes maldosos. Ao contrário de Faustáfio, que também bebe e não faz nada e que à primeira vista pode parecer comparável especialmente ao Sir Tobias, eles não são nem sábios nem inteligentes, nem cheios de autoconhecimento, nem capazes de verdadeiro amor. As reviravoltas nos casamentos ao final são emblemáticas. O Duque, que até o momento do reconhecimento achava-se apaixonado por Olivia, deixa-a cair como uma batata quente e se apaixona por Viola ali, na hora. E Sebastião aceita o pedido de casamento de Olivia dois minutos depois de conhecê-la. Ambos parecem desprezíveis e é impossível imaginar que qualquer um deles vá ser bom marido. ao contrário de Falstaff, essas pessoas saem vitoriosas e têm um triunfo abjeto sobre a vida. Falstaff é derrotado pela vida. Então, Oden também faz essa comparação com Falstaff, mas ele está indignadaço. De qualquer forma, você tem aqui duas opiniões bem diferentes, contrastantes mesmo, a respeito da mesma peça, apesar de que em alguns momentos os dois vão concordar também. Neste caso aqui, mais uma vez, eu tendo a concordar com Harold Bloom. Eu achei essa peça divertidaça. Bastante absurda, sim, é verdade. Não dá para levar a sério praticamente nenhuma reviravolta aqui, mas está tudo bem, né? É uma comédia, uma das últimas comédias elizabetanas de Shakespeare, hein? E no fim das contas, A Noite de Reis ou da Epifania, pede uma grande brincadeira, com fundo de verdade, talvez, ou seja, uma peça que não faça lá muito sentido mesmo. Ah, gente, eu achei divertidona. Depois vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam de Noite de Reis. Então é isso, nosso próximo encontro aqui deste projeto de leitura será em novembro, penúltima quarta-feira de novembro, hein? Por que vamos pular outubro? Porque outubro é o mês temático aqui deste canal, a gente para tudo para ler apenas horror, mistério e morte. Então, os projetos de leitura entram em recesso durante o mês de outubro, hein, gente? Ah, aqui, ó, seguindo a ordem cronológica depois de Noite de Reis, nós vamos ler como quiserem, que é a comédia favorita ali do Harold Bloom mesmo, As You Like It. E eu tenho a impressão de que essa peça tem outros títulos também em português, como Queiras, como Gostais, ou eu posso estar inventando isso também, né? Mas é isso, a gente conversa sobre As You Like It, como quiserem, na penúltima quarta-feira de novembro, hein, pessoal? Dá tempo de ler. E é isso, então. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E é isso, então. 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 E é isso, então.